Agora, duas vezes, vem cá, como é que é seu nome? Selma. Seu morão. Sauda felicidade. Você é irmã da Selinha, não? A família abençoada, é... Quantos tempos que a senhora tá com a gente aqui? Desde o começo. Desde o começo. E como é que a senhora soube que nós estávamos aqui? Ah, a gente tá sabendo a Selinha desde o... Desde os outros carnavales. Sim, a gente era líder também e... E aí souberam e vieram. Sim. E o que que Deus fez acontecer de bom na vida da senhora? Várias coisas, mas o que eu quero contar hoje é que... É, mas há quase uns 30 dias eu tava... Problema pra enxergar na vista direita, né? Tava enxergando a teia de aranha, uns flechas e... Tava preocupada. Teia de aranha? Aham. Será que era o Raulinho, gente? É, e daí eu... Tava ruim pra enxergar? Ah, mas... E eu tava ficando bem, cada vez... O que mais é assim? Daí eu pedi oração pra Viviane, ela colocou a mão... É, a Viviane tá com tudo, hein, Viviane? A Viviane tá que tá, hein, pessoal? Antes de ir embora, pede pra Viviane dar uma profetizada lá na tua vida. Posso ouvir uma mesmo? Amém! Isso aí é Deus, lembrando ela da unção, né, que colocou na vida dela pra gente poder curar a ferida das ovelhas que estão machucadas, aflitas, precisando de ajuda. Deus, Ele sempre faz com que a gente traga a memória aquilo que Ele faz através da nossa vida. E Ele não quer que a gente pare, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Nem que a gente tenha que enfrentar o inferno inteiro. Ele quer que a gente continue nessa fé, abençoando a vida de vocês. Amém? Aí a senhora falou com ela. É, aqui no... Ah... E daí, ela fez a oração e falou, não vai dar nada, pode fazer os exames, não vai dar nada, você vai ficar bem. E eu não tô com os exames, ficou em casa. Mas a médica até fez os exames? Se é outro, eu não faz não, sabe, né? Eu falei, eu vou fazer os exames, não vai dar um negócio esquisito aí. Aí ela falou, vai fazer os exames, mas não vai dar nada. Daí, a médica, inclusive, falou assim, vamos fazer porque pode ser descolamento de retira e tem que fazer laser e tal. Ela não achou que ia dar um erro. O médico vai logo, né? Rapaz do céu, o médico é uma beleza, né? Você vai lá, tu olha pra cara dele e tu acha que tá morrendo com câncer, não é verdade? Ele olha pra tua cara e tu fala assim, já era, morri. E aí, já foi logo falando que podia ser descolamento? Não, tinha. E daí eu fiz, ela ficou surpresa, falou, não deu nada, 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 nada. Só vai usar o colírio pra hidratar as vistas e só. E daí, eu já tinha começado, já tava bem quando eu fui lá fazer o exame, inclusive. Já tava melhorando? Eu já tava, já tava bem, mas eu fiz mesmo assim, né? E vem cá, tá enxergando as teias aí? Não. Esportinhos, como é que fala? Aquelas, hein? Não tô enxergando. Só foi na noite de Halloween. Vem cá, Jesus curou a senhora? Curou. Ele é poderoso? Sim, foi. Vem cá, se tiver alguém aflita, sofreu, desesperada, sei lá, desencanada, doente, qual é o conselho da senhora? Ah, primeiramente, tenha fé e peça ajuda, peça oração, né? E acredite em Deus que Ele cura e Ele pode curar todas as coisas. Vem cá, a senhora já tá com a gente um ano e três meses. Qual é o nome dessa igreja? É começo a fazer família. Ah, isso aí, bem forte pra Jesus. Aplausos. Aplausos.